E aí E aí Vamo lá Andá 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 Passoe Andá Dá voltinha na praça Vou no quintal Loginha no quintal Força nas canelas Força nas canelas Um gato a segunda Só? Mais? Não vai cair, hein? Não vai cair, hein? Vai, vamos! Vamos! E agora? Vai cair sozinho aqui Uhuuu! Aê! Tchau, tchau